E olha, amanhã é aniversário da nossa cidade, a Aqualinda está aqui para presentear você. E quem representa a Aqualinda hoje é o Felipe Malhotac, que está aqui para contar muitas coisas. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mari, pelo convite. Fico muito feliz de estar presente aqui. E a gente está convidando você, inclusive, já para participar do nosso evento australagoenses, nesse sábado, no nosso parque Aqualinda. Olha, gente, evento, presta atenção. Aniversário de Três Lagoas, o Aqualinda sabe que tem muitos Três Lagoenses por lá, não é mesmo, Felipe? Sim, muitos. E com isso tem presente para você. Mas como que vai funcionar, Felipe? Funciona assim, Mari. O pessoal que for de Três Lagoas, moradores, podem ir ao parque gratuitamente, desde que seja acompanhado com um pagante. Certo. Podem levar um comprovante de residência, pode ser impresso ou digital, não tem problema, e já consegue garantir. Então se for eu e você, só eu pago, e você com descontinho, paga a nossa cervejinha. Olha, gente, que tudo. Então amanhã, sabadão, 15 de junho, você que está aí de folga, está com a família, feriadão, aproveita. Olha, Aqualinda, aqui em Andradina, pertinho da nossa cidade, se você ainda não conhece, vale muito a pena. E é uma oportunidade grande essa, né, Felipe? De estar indo duas pessoas, uma paga e a outra, não. Se for um grupo de amigos, quiser uma tarifa especial, quiser um precinho ainda melhor, a gente pode conversar. Então se juntar a galera, quiser ir conhecer, amanhã a gente tem um show de DJ no Bar Molhado. Olha que delícia! Então já traz mais atrações para nós. Ô, Felipe, mas agora eu não estou esquecendo, não, porque eu tenho certeza que está chegando mais um aniversário aí, e justamente é o do Aqualinda. Então, olha, a gente fica muito feliz. Nós somos translagoenses, mas a gente sabe a diferença que o Aqualinda fez para nós, para o pessoal de Andradina e região. A gente sabe que tem muita gente de fora vindo. Quero parabenizar já por esses três, né? E vai fazer dois anos. Dois? Dois anos. Dois anos já. Quero parabenizar vocês e tem presente também para a galera. Sim, então o pessoal de Três Lagoas, no dia 29 de junho, no sábado, nós também teremos atrações, tá? Nossa principal atração é a banda Batom na Cueca. Dá um Google aí, joga no YouTube, vocês vão curtir. É uma banda muito conhecida no carnaval aí do Brasil. Sim, com certeza. Quem gosta de carnaval, quem gosta de festa, é Batom na Cueca. Gente, alegria não vai contar. E outras surpresas também. É. Durante até esse tempo, a gente está tricotando nos bastidores, eu estou fazendo o Felipe vir aqui contar mais spoilers para vocês. Mas olha, então vamos relembrar. Amanhã, aniversário de Três Lagoas, você tem um presentão lá no Aqualinda te esperando. Duas pessoas indo, um paga, o outro não. Então é um presente do Aqualinda para você que é Três Lagoense. Lembrando que tem que levar um comprovante de residência. Ou impresso, ou também digital. E dia 29, Aqualinda comemorando dois anos, você também tem presente. Vai ter muita festa e o Felipe vai vir aqui contar. Ô Felipe, hoje o Aqualinda, quantas pessoas mais ou menos... Dá pra... Entra lá. Hoje o parque tem capacidade máxima de 15 mil pessoas. Olha que delícia. Então é um parque que acomoda muitos visitantes. É claro que isso vai depender muito de atrações, vai depender muito de época de ano. Então pode ir tranquilo, que se você vai se sentir muito confortável, vai ficar muito tranquilo, aproveitar toda a nossa piscina, nosso bar molhado, tudo à vontade. Que maravilha. Muito obrigada, Felipe. Um prazer. Seja muito bem-vindo, venha mais vezes. E você que gosta de adrenalina, come. Te espero lá, hein? Pode deixar. Meu nome é Pronta. Pode deixar. Tá? Não.